Robert, por exemplo, chutando gente do MBL, chutando Kim Kataguiri, completamente fora de controle, que é Carla Zambelli. Nós tivemos duas grandes vitórias na Câmara e no Senado. Na Câmara nós tivemos a vitória da urgência do PL, do Zucco. Aumenta as penalidades para as pessoas que invadirem propriedade privada. Em meio àquele julgamento horrível no STF, o Senado dá um belo recado ao STF e por mais de 50 votos aprova um pacote antidrogas. Num dia super importante também para a Câmara, em que coisas aconteceram ali inexplicáveis, né? O Glauber, por exemplo, chutando gente do MBL, chutando Kim Kataguiri, completamente fora de controle, quatro, cinco pessoas em cima dele não conseguiam segurá-lo. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Eu queria relembrá-los, já que é um dia importante para a Câmara, do meu projeto de resolução, que é o PRC, um projeto de resolução da Câmara, para mudar o regimento da Câmara, né? E a questão do que é considerado, do que pode ser considerado quebra de decoro. E que eu peço em 2020, número 68 de 2020, em que eu proponho que seja feito exame de toxicológico para ver se o parlamentar está fazendo uso de drogas, né? Drogas ilícitas, como cocaína, maconha, heroína, enfim. O tipo de droga que deixam as pessoas fora do controle e fora de controle, inclusive, para legislar. Para legislar, para poder receber as pessoas, enfim, para enfrentar o dia a dia. Então, esse exame de toxicológico seria feito anualmente e eu peço o apoio de vocês para mandar um e-mail para a presidência da Câmara para poderem avaliar o meu projeto, o meu PRC, de 68 de 2020. Não só para dar um recado ao Senado, de que aprovou esse projeto, o pacote de antidrogas, mas também para dar um recado aos malucos da Câmara, que, eventualmente, pode estar fazendo uso de drogas ilícitas e indo trabalhar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos.